Os moradores queimaram pneus, pedaços de madeira e dois carros que estavam abandonados. Os moradores do bairro Santa Clara reclamam das péssimas condições estruturais do bairro. Um dos problemas apontados pelos manifestantes são as péssimas condições das ruas. No prolongamento da Avenida Kennedy, já no bairro Jassanã, os buracos são enormes e impedem o tráfego de veículos. Nas partes mais altas, o acesso é praticamente impossível. Outro problema citado por este morador é este esgoto estourado. O problema acontece por todo o bairro. O abastecimento de água é outra reclamação dos moradores. Eles afirmam que só acontece a cada 15 dias. Aqui falta saneamento básico, falta uma creche, falta o posto médico e uma que a gente manda avisar o prefeito. Começamos hoje e não temos dia e nem hora, data para começar mais outras e mais outras. A gente está aqui. Ou ele vem resolver o problema ou a gente vai fazer muito mais CCS. Ainda apontado como problema pelos manifestantes, a falta de postos de saúde, escolas cercadas por mato e coleta de lixo irregular. Este morador afirma que por diversas vezes fez queixas à prefeitura e até o momento não foi atendido. Os buracos estão enormes, não dá nem para passar carro. Os ônibus já não estão indo no ponto final porque os buracos atrapalham. Outro é a nossa rede de esgoto geral. Estão fazendo uma obra ali depois da pista e taparam o esgoto geral. Então quando chove aqui fica alagado. As casas ficam entrando água, rato, entendeu? Eu mesmo já tenho mais de 10 protocolos, de 10 reclamações que eu fiz na IMASA e não teve nenhuma solução. A interdição durou cerca de 3 horas. Durante a negociação com agentes da Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes afirmaram que só liberavam a pista quando a nossa equipe de reportagem filmasse algumas ruas. Logo em seguida, a BR-101 começou a ser liberada. A interdição causou grande congestionamento dos dois lados da pista. O corpo de bombeiros também foi acionado e controlou as chamas.